Teve de vir ter esse Jornal de Estado aqui na reunião operacional da Casa Cor 2024 na Praia de Iracema. A gente está com Pedro Esdras, eu acertei o nome, muito nome, muita gente entrevistando. Pedro, tudo bem? Antes de mais nada, parabéns por mais uma edição dessa Casa Cor maravilhosa, que traz muita renovação, muitas novidades. O que vocês têm para esse ano aqui na Praia de Iracema? Bem, a gente está em uma localização histórica da cidade, né? Depois de mais de 10 anos voltando para o bairro Praia de Iracema, num momento muito especial, que é de reocupação e requalificação do bairro, que é tão importante para a cidade de Fortaleza, tanto no sentido dos edifícios históricos, da noite, da cultura, diversidade. Então, primeiro a gente está trazendo, colaborando para o olhar, com mais atenção para a Praia de Iracema, nesse momento, né? E transformando um edifício que estava numa situação de semi-abandono, digamos assim, e é um edifício que vai permanecer e vai ter um uso após o evento Casa Cor 2024. Olha, que bacana! E o que você pode adiantar para a gente de novidades? A Nelma sempre reserva grandes surpresas, assim, algo revolucionário, algo diferente, algum ambiente novo, alguma coisa que você possa adiantar aqui para o público? Olha, eu acho que o que a gente tem de melhor esse ano é uma diversidade grande de ambientes que trazem experiência de gastronomia, bar, restaurante, uma grande área aberta, como a gente sempre busca ter, exposição de obras de arte, tudo isso as pessoas vão poder ver esse ano na Casa Cor 2024. Hoje vocês estão fazendo a reunião operacional. O que é esse kit que os arquitetos estão recebendo, para a gente ficar sabendo? Esse kit são alguns presentes que as empresas e patrocinadores querem dar para os arquitetos, né? Algumas informações do funcionamento da obra e do evento de 2024, bem como algumas novidades que o mercado está apresentando, como produtos, materiais, que os arquitetos podem utilizar, catálogos, etc. Tem toda essa estrutura e hoje é a reunião operacional onde vocês vão falar sobre o evento para todo mundo. É a primeira reunião de trabalho, né? Como se fosse a primeira reunião de trabalho após o elenco da Casa Cor Ceará 2024 ser definido. Então, quero terminar aqui pedindo para você convidar as pessoas que não conhecem a irem conhecer a Casa Cor. Obrigado, querido. Bem, a Casa Cor vai estar aberta a partir do dia 16 de outubro, né? Daqui a praticamente três meses. Ficará em funcionamento até o dia 1 de dezembro na Praia de Irassema. Não deixem para o último dia, venham logo nos primeiros dias, porque tem muito que ver, inclusive para ver e rever e vir novamente. Obrigado, Pedro Eja, diretor executivo da Casa Cor Ceará. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro.